Acabamos de achar um quiosque só da Phine. Já achei tartaruga, caveira, sapo, Phine picante, olha, pimenta. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha Vlogs. Hoje, eu e o Thiago estamos no shopping, sem as crianças, porque... Sozinho! Sozinho, gente! É pra comemorar ou é pra ficar triste? Eu tô com saudade deles, eu tô sentindo falta da bagunça. Vamos lá, vai! É, porque hoje não puderam vir, né? É, hoje não. E coisa que nós vamos fazer é que eles não podem saber. Exatamente, galera. A gente veio procurar Phine diferente pra fazer vídeo pro canal Família Rocha. E também a gente veio... Bala Phine, né? Bala Phine. E também a gente veio pesquisar presentes no dia das crianças. A gente veio com a intenção de pesquisar o preço, né? E ver na internet pra ver qual é o mais barato. Isso vai dar tempo pra chegar. E por isso que eles não vieram. É verdade. Mas vocês vieram com a gente. É verdade. Vamos lá. É verdade. Então, gente, deixa like. É verdade. E vambora pro shopping. Ai, gente. É verdade. É verdade. Eu vou aproveitar. Porque eu tô sem criança e vou... Ó, ó, ó. Bora, 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 bora. Cartão de crédito liberado. Vamos embora. Vamos lá, gente. Bom, galera. Nós achamos um quiosque aqui de balinhas. Só que a gente não conseguiu encontrar o filha diferente. Só tem bala filha normal, que é aquelas que a gente já consegue encontrar em outras lojas, né? A gente quer formato de sapo, né? De cobrinha, essas coisas assim. De escovinha de dente. Ou seja, coisas diferentes. E a gente, infelizmente, não conseguiu encontrar aqui. Mas eu tenho uma solução. A gente pode ir pro Rio de Janeiro. Só nós dois, né? Pra capital. Pra capital. A gente passa na semana. E aí a gente aproveita e compra a bala filha. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Então agora a gente tá indo lá pra loja de brinquedo. Pra ver se a gente consegue encontrar o presente do Dia das Crianças de Lutas e de Manô. Vamos falar com a gente. Encontramos aqui a Barbie. A Manu tá na fase de gostar da Barbie. E ela pediu uma casa da Barbie. Isso é que a casa da Barbie tem que ter dois elevadores, que ela falou. Tem que ter elevador. Tem que ter elevador. Tem que ter chuveiro. Tem que ter chuveiro. E ele tem que ter roupa pra Barbie. Nós encontramos aqui uma casa, só que tá dois mil e pouco. E aí, gente, tá quase falado de comprar uma casa pra gente, né? Então eu não vou levar essa casa, né? Porque tá bem puxado. E a gente sabe que criança, né? Brinca um pouquinho e depois deixa lá no canto. A gente tem essa experiência com o Lucas. Porque a gente comprou uma vez o farol da Patrulha Canina pra ele. Que foi bem caro. Porque ele ficou assim, querendo muito. E ele brincou pouco, né? É, mas ele gosta muito. Ele gosta, mas ele brincou pouco. Então a gente vai tentar encontrar uma casa um pouquinho mais... Mais em conta, mais em conta, né? Porque essa tá bem pesada mesmo. Não resistimos e entramos pra ver a tal mansão da Barbie. O Thiago tá pesquisando aqui na internet pra ver quanto que tá. A mansão da Barbie. Realmente, ó. Mil reais? Ah, tá mil reais aqui. Aqui tá dois mil e duzentos? Ah, americana.com, tá vendo? Não. É. Essa mesmo, né? Não sei. Essa mesmo. É essa? Mil e setenta e quatro aqui, ó. Nossa, então é bem diferente. Dois mil e cento e vinte. É. Então... Nossa, a diferença é muito grande. Vamos ver então se vai dar tempo de chegar até o dia das crianças. Isso aí. E agora vamos lá atrás ver mais. Vocês fazem isso também, não? Vocês também fazem isso? Ah, com certeza. Vamos na roda, pesquisar e pesquisar na internet? Com certeza, né, gente? Todo mundo. A diferença é de mil reais? Oh! Nossa, tá muito grande. Dá pra botar um botoxzinho aqui na minha testa, ó. Bom, galera, conseguimos resolver o da Manu. A gente pesquisou, pesquisou e encontramos uma casa da Barbie bem mais barata pela internet. É, que é aquela ali, né? Na internet. E a gente só quer comprar essa pra lá. É, assim, diferença de mil reais, não foi, amor? É, mil reais. Mil reais. Mil reais. Então a gente vai comprar pela internet porque a gente viu que consegue chegar antes do dia das crianças. E agora a gente vai ver o do Lucas. E depois eu também, né? Pra mim. Eu também sou criança. Sou uma eterna criança, né, gente? Eu também, né? Você não, você não é criança, não. Você já é adulto. Chegamos aqui em mais uma loja de brinquedo e aí a gente olhou, 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 pesquisou, pesquisou e também concluímos que fica melhor comprar pela internet. É, mas é bom ver também que você tem a dimensão, né? Ver como é que é o brinquedo, né? Então a gente vai fazer isso. A gente vai comprar hoje ainda. Então vambora. Vamos comprar no site, né? Ou seja, Thiago e Rafaela são os famosos caroços. Entrou, olhou, não comprou nada. Olhamos, mas decidimos, né? Mas decidimos. É, mandou um leão pra pesquisar, né? É verdade. E também a gente vem passear também na dor, né? Passear na dor, isso aí, né? Diz você que vai melhor pra jantar, né? Vamos, vamos jantar. Então vambora. Vamos ver se eu tiro um jantar disso tudo aqui. A gente vai numa loja agora pra ver se a gente acha o assento do Lucas, né? Ah, Letícia, você não viu não? Mas vamos ver aqui também. Ah, tá. Ele tava a R$110, né? R$110, é. R$110, é. Vamos ver se a gente consegue achar mais barato. Vamos lá, então. E ela tanto que pediu, tanto que pediu, tanto que pediu, que ela escolheu um presente pra ela. O que que está acontecendo aqui, Mamãe Rocha? Então, eu vou ganhar um presente do dia das crianças, vai ser esse liquidificador. Ela quer um liquidificador porque o delas ficou ruim e ela está sem. Ela quer fazer a vitamina dela, o suquinho dela não pode. Esse aqui, ó, só tem duas velocidades, né? Ah, só tem duas velocidades, né? Será que é bom? É, duas velocidades. Só que eu quero esse copo aqui, ó, que aí não quebra, né? Ah, é, porque esse daqui pode quebrar, né? Pode rachar, é. Esse aqui não, né? É. Olha ela desfilando com o liquidificador dela. Ai, gente. Não compramos nada pras crianças, né? Mas pra ela... Pra ela, olha só. Ela ganhou, né? Eu lembro que eu comprei o liquidificador lindão pra mim, sabe? Muito lindo mesmo, dourado. Só que esse, tipo assim, não prestou não. Só era bonito. Encontramos aqui o assento para Lucas. Um vermelho e um na cor preta. E aí eu prefiro preto porque suja menos, né? É, mas o vermelho tá mais bonito, né? É, tá mais bonito realmente. Só que não é que suja menos aqui, é que vai aparecer mais sujeira, aqui vai aparecer menos. Verdade. Então eu vou optar pelo preto. Eu vou optar pelo preto, tá mais barato. Ó, o preto tá 80. Não, a gente tá... E o vermelho tá 100. Não, a gente tá 100, ó. Esse aqui, ó. Ó, multi-kid preto, né? Entendi, entendi. Entendeu? Entendeu? Só a posição tá trocada aqui. Vamos levar. Então, mas pega o de baixo, né? Pega esse aqui, ó. Só pra te dar trabalho. Ó, esse mais de baixo aqui. Ih, parece que tá maior. Não, é a mesma coisa. Tem certeza? Vamos, mamãe Rocha. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Pegamos uma raquetezinha pra brincar na piscina. Uma bolinha. Vamos, então? Agora só falta o sol, né, galera? Falta o sol. É isso aí. Saindo aqui do mercado. E a novidade é a seguinte. Esse assento que tava lá por 80 reais, na verdade, saiu por 60 reais. Economizando 20 reais, né? Em compensação. Em compensação. Então vamos falar de agora? Vou dar uma calça pra você. Ah, vamos ver aqui uma roupa pra mim e depois nós vamos jantar. Vamos mostrar a janta pra eles? Claro. Vamos mostrar pra vocês onde nós vamos jantar. Então deixa like, tá? Isso aí, galera. Tinha que dizer que vai me levar pra comer uma comida gostosa hoje. Um lugar bem bacana, hein? É verdade. Eu nunca fui, nem sempre é, mas eu vou te jantar. Alguns momentos depois. E estamos agora aqui no restaurante. E olha a nossa entrada. Que eu não sei o que é isso. Qual o nome disso? Eu também não sei o nome, gente. Eu só pedi. Não sabemos o nome, mas a foto tava bonita, então nós pedimos. Vamos ver o que que tem aí dentro. Também nem sempre. Eu já tinha a minha roupa. Agora deu ruim. Vamos ver o que que tem aí dentro. Camarão. Camarão. É... Queijo. Queijo. Damagem. É, vamos comer, né? Vamos ver se é bom. Vamos comer. Tira o papel. Tira o papel. A pessoa botou a comida no prato, mas esqueceu de tirar o papel, né? Chegou agora o nosso prato principal. Lombos de bacalhau com arroz. Que arroz é esse? É um risoto de aspargo. Risoto de aspargo. E vamos embora. Pra cima dele, né? Bora pra cima dele. Boa, galera. Eu tenho a sobremesa ainda, hein? Tem sobremesa? Tem sobremesa. Uau. No dia seguinte... E no dia seguinte, nós aparecemos aqui em Niterói, galera. Mais ou menos duas horas da nossa casa. Viemos aqui num shopping pra procurar balafine. Nossa, parece dois doidos saindo do lado de Rida Azul. Estão vindo pra Niterói pra comprar balafine. Você não tem que fazer, não? Tem um monte de estrada, né? Mas tem outras coisas pra fazer também, né? Tem outras coisas pra fazer, gente. Por isso que a gente vai aproveitar. E a gente tá vindo aqui em Niterói, que tem muito tempo que eu não venho aqui, galera. Eu estudei aqui durante o quê? Porque eu estudei aqui uns nove anos, né, amor? Contando lá e cá. Ah, foi, é. As duas escolas. Nove anos. Uns sete anos. Já que fiz faculdade aqui. É, foram três anos de ensino médio, mais quatro de faculdade. Gente, loucura. E não mudou quase nada, né? É, continuou a coisa. Vocês conhecem Niterói, galera? Deixa aí nos comentários, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui tem Amaral Peixoto. Isso, rua bem conhecida aqui. Rua bem conhecida aqui são as barcas. Aqui as barcas, a gente vai pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Galera, acabamos de achar um quiosque só da Fini, gente. Olha isso aí. Acho que nós vamos conseguir encontrar o que a gente quer. A gente quer comprar coisas diferentes. Essa é a intenção, ó. Já achei tartaruga. Ó, é tartaruga? Obo de dinossauro. É tartaruga, obo. Aqui, ó. Caveira. Caveira? Caveira. Verdade. Sapo. Ah, o sapo tava querendo. Tem pizza. Pizza, né? Porque não sei o que a gente não tem. Morango. E cobra, não tem, né? Ah, morango, legal. Morazinho. Da cobra, não tem da cobra, né? Escova de dente também não tem. É. Ou seja, galera, a gente vai levar todos diferentes, então. Beleza. E você quer de quê? Você quer pimenta aqui? Pimenta esse aqui, ó. Pimenta. Pode ser isso. Eu vou levar isso enquanto. Então, vambora. Já começamos a pegar aqui, ó. Pegamos aqui uns morangos. Agora, Rafaela, pegar uma maçã. Dá um pouquinho diferente a maçã, né? Maçã verde, essa aqui. É. Pega duas maçãs. Isso. O problema é chegar até Macaé. R$10,15, viu? É. E tem que esconder pra ficar de comer, né? A pizza, pega a pizza. Ah, é? Pizza? Pega a pizza. Vamos agora pegar aqui, ó. Finificante. Olha, pimenta. Nossa. Vai pegar quantas? Vou pegar só duas. Só duas só? Vai que é muito picante. Ih, chegou a ver do sapo. Esse sapo aqui, Lucas, comeu lá em Magara Camboriú. Esse sapo aqui é um sapo muito gostoso, gente. Eu vou levar um pra Lucas e um pra mim, né? Porque eu amo comer sapo, sabe? É uma rã ou é um sapo? Sei lá, vamos ver aqui. É uma rã gigante. Rã gigante? Rã gigante. Galera, conseguimos encontrar tudo que a gente tava precisando. E agora a gente vai gravar vários vídeos curtos pro YouTube. E também pra outras plataformas digitais. É assim que eu falo. É, TikTok, né? É, Instagram. E eu tô procurando também. Mas tem que pagar, tá? Tem. Tem, vamos lá. Vamos pesar lá. Quero ver se minha alegria vai continuar agora. Tchau.